Galera, bagulho é o seguinte, tô aqui gravando esse vídeo pra vocês que eu vou fazer uma surpresa. Hoje é o dia da mulher, a Duda tá dormindo ali no sofá porque eu passei a noite editando, eu tô virado. A Duda tá ali no sofá, dormiu ali. Eu tenho uma missão pra fazer agora, quero fazer um café da manhã, tá ligado? É muito especial preparar um lanche pra ela, um bicho, um café, um yorkut, uma fruta, um negócio assim. Só que pra isso eu preciso tirar ela da lixo. Já avisei que vai dar merda isso. Tô até falando no microfone aqui baixinho. Eu preciso tirar ela de lá e colocar aqui no quarto porque aí eu consigo fazer as coisas aqui. A primeira missão vai ser essa, tirar ela da lixo. Então, vamo lá. Já vai deixando o like e se inscrevendo no canal. Olha o SM aí, aí, ó. Deixa o like. Se inscreve. Deixa o like. Vou tentar tirar ela de lá. Vamo lá pro quarto. Vamo sair daqui. Tá bom? Vem, vem comigo. Vamo deitar lá no quarto. Já tá de manhã, já, pô. Então eu vou ficar no quinto. Não, vamo pro quarto. Já daqui a pouquinho eu decordo. Tá bom? Tá bom. Pois vem. Vem, vem aqui. Fiquei no banheiro. Quero. Tô me parado, velho, pelo chileiro. Eu vou pegar aqui o travesseiro. Vamo lá. Vamo no banheiro primeiro, né? Tá bom. Vou botar umas coisas aqui. Acho que vai dar certo. Acho que vai dar certo. Graças a Deus. Faz muito tempo que eu não faço esse tipo de surpresa, esse tipo de coisa. A Nuda merece muito. Então hoje, dia da mulher, um dia especial, vou fazer isso pra ela. Vai dar certo. E dia já vou ter que sair pra fazer algumas compras. Quer dizer, não tantas, porque a gente fez compra um dia desse no mercado. Então não vou precisar comprar muita coisa. Mas o principal que eu preciso comprar, que vai ser flores e chocolate. Que chão. Fala, rapazadinha. Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Lô. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, 8 de março, dia da mulher. Um dia muito especial. Eu queria fazer algo legal pra Duda, que ela merece muito. Vocês não tem noção de quanto a Duda é uma mulher incrível. Eu amo ela demais. A gente tá junto já faz 7 anos esse ano. E pô, cada ano do lado dela é uma maravilhosa. É, ó, novas experiências. E pô, completamente apaixonada. Eu quero ver ela. Que fofinho. Hoje eu quero fazer uma surpresinha pra ela. Eu quero ir lá, comprar algumas coisas no café da manhã. Opa, comprar algumas coisas no café da manhã. Tudo bem que a gente fez compra esses dias. Então eu tenho bastante coisa em casa. Eu só preciso comprar, tipo assim, coisas específicas. Por exemplo, um morango, chocolate. Quem sabe o buquê se tiver. Então eu vou aproveitar que tem um carrefour aqui do lado e vou lá, né? Aqui e lá tem, eu acho que tem. Ou não tem. Se não tiver, eu vou procurar por aqui por perto. Então é isso. Não vai deixando o seu like, se inscrevendo no meu canal. É isso. Eu subo. Arrumado. Que menino bom, hein? Vamos lá. Já cheguei aqui no Carrefour. Gente, não repara muito a minha cara de sono, tá? Porque eu passei a noite virada editando. Relembrando os erros tempos. Pra você que não sabe, eu era editor, né? Na verdade sou ainda, porque eu que edito nos meus vídeos. Mas eu era editor já há muito tempo. Foi assim que eu comecei na internet. Na época de escola eu ia virado pra escola, sabe? De tanto, tanto editar vídeo e tal. Então hoje eu relembrei um pouco os erros tempos aí. Passei a noite editando. E tô virado. Então se eu tiver meio pra baixo, vocês não se importam, tá bom? Então vamos nessa. Ó, o mercado de ronda tá aí. Tem a Cacau Show ali do lado. Eu não sei se tá aberto já. São 8h30 da manhã, né? Mas eu não sei se tá aberto. Acho que não. Puta merda, meu. Tá fechada, velho. Não acredito, velho. Meu Deus. Pra você que é inscrito antigo aqui no canal, sabe que tem... Lá atrás eu já tinha falado pra vocês um bagulho. Todo evento especial, tudo dia especial. A gente meio que tem uma tradição. Eu dou uma rosa da Cacau Show pra Duda. Só que pelo visto tá fechada a Cacau Show, né? Não sei que horas que abre. Vou tentar achar primeiro as outras coisas. Quem sabe a Cacau Show abra até a hora de eu ir embora, né? Qualquer coisa, se não der certo, eu compro uma caixa de chocolate dela... Sei lá do quê. Vamos procurar. Vamos lá ver o morango. 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 Morango, morango. Cadê o morango? Cadê o morango? Tá merda, meu. Cadê o morango? Cadê o morango? Cadê o morango, meu irmão? Uva. Não tem morango. Não tem morango. Vou ver um buquê, então. Vou ver se tem um buquê de flor bonita, pelo menos, né? Porque vai ter um buquê de flor bonita por aqui. Eu sei que tem umas florzinhas ali. Vou dar uma olhada aqui, né? Aqui. Olha lá, outro apaixonado procurando as rosas pra ele, ó. Tá ali, ó. Esse daí tem meu respeito. Pessoal, gente. Tem umas florzinhas bonitinhas até. Tem umas rosas que tá meio murcha ali e tal. Eu até iria numa floricultura, só que a Duda vai acordar antes de eu ir lá, né? Antes de eu chegar lá e voltar. Que não é tão perto assim a floricultura. Mas eu vou procurar alguma aqui, né? Vai que tem. Ó, tem tipo essas aqui, ó. Só que tá meio murcha, né? Ó, essa daqui. Que feio, velho. A Cacau Show abriu. A Cacau Show abriu. Só que é o seguinte. Mudança de plano total agora. Tá, eu não vou mais atrás do morango. Fui atrás, não achei. Agora, o Cacau Show abriu. Eu vou buscar uma rosa na floricultura que tem. Que eu pesquisei, porque é uma floricultura aqui perto. Então eu vou lá e vou na Cacau Show. Aí eu pego algum chocolate pra ela. E a rosa que eu comentei com vocês, né? Que aí a rosa que eu comentei com vocês é especial também. Por mais que seja artificial, é uma rosa especial. Eu dou esse tipo de rosa pra ela desde 2017, mano. Entendeu? Eu vou botar um trechinho de um vídeo aí que eu dei uma rosa pra ela. Oi. Tudo bom? Sou um ótimo namorado. Vocês viram aí. Então é uma parada que já é especial. E na hora que eu der a rosa pra ela, ela vai se lembrar. Tá ligado? Então tipo assim, vai ser da hora. Então eu vou atrás agora da floricultura que eu tô falando pra vocês. Que é mais ali pra frente. Eu olhei aqui. Vou até olhar depois de novo, porque senão eu me perco, né? Porque eu sou novo na cidade também. Não dá pra sair também andando pra cima e pra baixo sem norte, né? Faz ó. Tem uns negócios da hora aqui, hein? Olha, doido. Pet. Será que eu dou algum presente pra ele também? Que ela é mulher, né? É gatinho fêmea, né? Enfim. A essa altura do campeonato, eu precisava correr pra dar tempo de fazer essa surpresa antes da Duda acordar. Eu já tinha saído de casa há alguns minutos e a floricultura não era tão perto assim. Eu tava indo com uma aqui, uma floricultura, mas eu achei outra no meio do caminho. Não sei não. Vou entrar aqui pra fazer. Olá, tudo bem? Com licença. Você tem rosa na pronta entrega? Tem. Eu tenho rosas, vermelhas, alaranjadas, brancas. Você tem aí? Como me dá uma olhada? Tenho. Nossa, essa alaranjada é bonita, né? É. É... Cara, eu vou escolher a alaranjada. Vermelha. Aqui, que é normal. Olha lá! Será que eu acho um cartãozinho pra ela? Maravilhosa, linda, incrível. Parabéns pelos 15 anos. Não, não é 15 anos, não. Feliz aniversário, meu amor. Não, traz paz, amor, ir pro coração, amor. Feliz aniversário. Um bebê, um presente de Deus. Meu Deus, seu Feliz Natal, meu Deus. Que as suas certezas na vida sejam o amor, a paz e a felicidade. Gente, deixa aqui. Vamos ver o meu cartãozinho, porque até tô esperando aqui conseguir ali encomendar. Quatro rosas. Três rosas. Quarenta reais, tá? Quatro rosas curiosas aí, quer saber? Quarenta reais. Tá bom. Ei, meu filho, agora eu ousei, tá? Ó, rosa laranja, meu irmão. Diferente dos iguais, fala comigo. Rosa laranja, irmão. Nunca tinha visto uma coisa, cair de tanta emoção agora. Nunca tinha visto uma rosa laranja. Olha aqui. Eita. Agora é correr pra ver se a gente pega a Duda dormindo ainda, né? E aí, fazer o café da manhã pra ela. Aqui, vamos nessa. Rosa laranja, que bonito. Mano, eu acabei de chegar em casa, consegui passar lá na Cacau Chou e peguei também lá o chocolate e a rosa que eu fomentei. Olha só. Ó, o porquê dessa rosa. Quando eu era mais novo, né? Quando eu era criança, que a gente se conheceu, eu tinha 15 anos e ela também. Então, nessa época, eu não trabalhava ela também, não. Então, tipo assim, a gente não tinha condições de, tipo assim, eu, por exemplo, não tinha condições de dar uma rosa pra ela ou um buquete rosa e tal. Então, a saída que eu tinha era de comprar uma rosa dessa, né? Pra um show que era, tipo, 7 reais, 6 reais na época, tá ligado? Isso em 2017. Então, tipo assim, era a saída que eu tinha de, pô, presentear ela. E, tipo assim, é mais do que um presente, é um gesto, né? Então, tipo assim, isso daqui, velho, pra ela eu acho que vai ser importante, tá ligado? E outra, isso daqui não vai murchar, né? Então, vai ficar de lembrança pra sempre aí. Entendeu? O miserável é um gênio! Vou montar a cestazinha de café da manhã. Não tem um cesto de café da manhã. Vou usar isso daqui. Vou tirar essas coisas daqui de cima, ó, já vou até começar já a tirar. E aí, vou fazer aqui em cima a cestazinha de café da manhã. Então, eu vou colocar o cafezinho. Vou fazer um misto quente, porque nós gostamos de misto quente. Então, eu vou botar. Mas, rapaz, eu não tenho croissant aqui, não. Então, vai só misto quente mesmo. Tá pronto. Olha aqui. Fiz um mistuzinho. Tem um orgulho de morango aqui. Café com leite, que eu sei que ela gosta. Os chocolates e a rosa. Foi o que deu pra fazer, tá ótimo. E o importante é fazer. Melhor feito do que perfeito. Filosofia agora. Eu não sei se eu vou conseguir levar isso aqui só com a mão. É capaz de dar merda? É, porque ainda tem que abrir a porta do quarto. Como é que eu vou abrir a porta do quarto? Então, primeiro eu vou abrir a porta do quarto. Vou pegar isso aqui. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Vou tentar levar. Ai, meu Deus. Vou tentar. Eu consigo, eu consigo, eu consigo, eu consigo. Meu bem. Meu bem. Oi, vida. Bom dia. Cuidadinho, que eu tenho uma super beijinha pra você, vida. Feliz dia da mulher, vida. Tá aí o café da manhã pra você. Tá aí. Ó. Dá cacau show. Sim. Você lembra, né? Aí, ó. Falei, falei que ela ia gostar. Meu bem. Levanta aí, pô. Levanta aí e dá uma olhada aqui no que eu fiz. Por favor. Deu trabalho pra fazer. Tu não tem nem noção. Fechar aqui, porque tu... Ainda tem um negocinho. Ele fala... É... Ó. Tu não tem noção do trabalho que deu pra fazer isso aí, viu? Tudo em cima da hora. Mas tá aí. Feliz dia da mulher. Fala mulher da minha vida. Que isso é... Muito você. Você é incrível. Muito obrigado por todos esses anos de parceria. E de amor. E de companheirismo. Você é tudo pra mim. Tá bom? Mesmo com o soninho. Tinha uma minha coelhada. Linda. Ó. Fiz um misto quente que tu gosta. Comprei uns negócios na Cacau Show aqui, ó. E o arugutizinho de morango. E a rosinha da Cacau Show. Tem lá fora. Lá fora, vou pegar. Eu falei pro pessoal da rosinha, meu bem. Que tem um significado pra gente, né? Foi. Lá de antigamente, que a gente... Tem até tatuado. Tem até tatuado a rosa aqui também, ó. É por conta de tudo isso. Aí a gente comprava essas rosinhas. Eu comprava essa rosinha da Cacau Show pra ela. Que era o que era mais barato na época, né? Hoje em dia não é tão barato assim não. Mas enfim. Enfim. Tá. Agora eu vou pegar aqui. Olha, meu bem. Meu Deus. Foi o que deu pra fazer, meu bem. Porque... Foi sim. Foi o que deu pra fazer. Porque eu fui em cima da hora, entendeu? E eu achei da hora rosa alaranjada. Tu já tinha visto? Não. Tá aí pra você. Você merece. Que lindo. Gostou? Gostei. Que bom, meu bem. Que bom que você. Você gostou, viu? Falou. 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 Que bom. Não. Te amo, tá bom? Aproveita então o café. Eu vou pegar um misto que eu fiz misto pra mim também. Quando eu sou besta, né? Eu vou comer contigo. Hoje eu posso pedir o que eu quiser. Depende do que tu quer, né? Vai, pode pedir o que tu quiser. O que tu quer? Ah, tá. Entendi. Hoje o dia promete então, né? Porque se ela pode pedir o que ela quiser, Imagina o que ela vai me pedir. Meu Deus do céu. Bom dia, meu povo. Cadê? Abre aqui. Feliz dia da mulher pra todo mundo aí. É isso aí. Valeu. Bom dia com vizinhança. É isso, gente. Vou aproveitar agora o café da manhã com minha amante. Que lindo, vida. Muito bom. Essa daqui também é legal, tá, gente? Ó, essa daqui tem o seu valor, viu? Isso aqui tem o seu valor. Eu falei pro pessoal, eu falei pro pessoal. Você aí que tem uma namoradinha que tá na escola, entendeu? Pô, vai no caminho da escola, tu viu um matinho ali, uma rosa, um laranja, um negócio de outra cor, né? Um colorido. Pega, pô, dá uma rosinha pra ela, um negocinho pra ela. Porque aí já vai... O importante é o gesto, é o né, meu bem? A intenção. A intenção, exatamente. Então, pra todas as mulheres que estão assistindo esse vídeo aqui, um Feliz Dia da Mulher Atrasado, que eu sei que vocês estão vendo esse vídeo aqui depois. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês viram aí que foi tudo na loucura. Nesse canal tem vídeo todo dia, então se inscreve, deixe seu like. Tamo junto. E Feliz Dia da Mulher pra todo mundo. É nóis. E... Valeu. E flow. E tchô. E... E beijo. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.